O lançamento da Crew-1 finalmente ganhou uma data oficial. Dia 31 de outubro. Essa será a primeira missão tripulada operacional da cápsula Crew Dragon. O plano inicial era lançar a missão uma semana mais cedo, no dia 23 de outubro, mas a data era próxima de uma operação com a nave russa Soyuz, que vai visitar a Estação Espacial Internacional entre os dias 14 e 21. Na avaliação da NASA, é prudente dar alguns dias a mais para que as equipes, tanto em terra quanto a bordo da estação, realizem os ajustes necessários entre uma missão e outra. Agora, a Crew Dragon carrega consigo a responsabilidade de um feito histórico, levar pela primeira vez uma tripulação internacional a bordo de um foguete comercial norte-americano para uma missão da NASA. Os astronautas norte-americanos Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker, bem como o japonês Suichi Noguchi, foram os escolhidos para ocupar os assentos da espaçonave. Eles passaram seis meses conduzindo um estudo científico no Laboratório Orbital da Estação Espacial Internacional. Uma segunda missão tripulada com a cápsula, a Crew-2, também já está nos planos e deve partir com outros quatro astronautas em 2021.